vou falar sobre clube de investimento hoje está até porque é muito fácil de montar é pra você montar você precisa ir lá no link está na bmf bovespa e procurar clube de investimentos está se pode pesquisar na pesquisa ou antes mesmo no google digita bmf pesquisa na barra de pesquisa perdão é clube de investimentos beleza segundo passo é o que reunir um grupo e aí eu digo que é um fator crítico tá porque primeiro tem que ter afinidade afinidade pessoal se são pessoas que você se relaciona e se dá bem tá não é colocar gente que você não conhece e o porquê dessa afinidade tá porque a afinidade vai definir a estratégia você vai ter que escolher um administrador geralmente é você que está montando investidor está montando o clube de investimento está agarinhando pessoas seu clube tem que vender a ideia de que ela vai dar certo tá e é muito importante com relação à estratégia se escolher se vai ser grafista fundamentalista e dentro da grafista tem milhões de gráficos pode ser analisado é dentro da fundamentalista também tem alguns indicadores que alguns consideram outros desconsideram e você precisa ter essa afinidade tá é de pessoa e de estratégia tá e a escolha de um administrador para isso daí a terceira vai ser a escolha da corretora tá eu tenho uma dica aí escolha mais barata sair mais em conta pra você barganho máximo que você puder até porque você montou um clube são várias pessoas com potencial financeiro melhor então dá pra você barganhar tem gente que já especializou em atender clube de investimento e vamos falar sobre a vantagem de clube de investimento é pra você que está iniciando aí na bolsa iniciando não mas já tem um tempo tá querendo montar um clube montão entrar com dinheiro maior tá ganhar um dinheiro maior é o bom dela tá é que só paga 15% sobre o ganho líquido é carteiras do fundo são isentas elas são bons tá para patrimônio familiares ou seja as famílias ricas usam muito e o bom dela tá que se você vai lá tá no final do ano o imposto de renda que vantagem tem isso olha se você é um investidor normal de ação você tem que ficar coletando dados tá direto para declarar na receita se você é um day trade que é aquele que faz operação e vende no mesmo dia com a mesma velocidade que comprou milhões de operações então ele vai ter que ficar ela é até boa para a análise grafista né pensando agora é então você vai ter que ficar fazendo declaração de imposto de cada operação realizada ali então vai dar um trabalho né e preencher papel não dá dinheiro e analisar a ação dá também dica é fique esperto monte um clube de investimento clique em gostei indica esse vídeo pra mim não muito obrigado